Alex da Baixada mais uma vez Festa privada, pode chamar elas Tudo no esquema pra prazagem Johnny Walk, vai dançar pra mim que hoje você pode Da Baixada no beat o meu flow explode É revoada, descria jurrasco e piscina Tem beat por todo lugar Se toca o funk o bumbum dela Que balança no grave e ela vai chacoalhar Fica à vontade nessa revoada Rose lotada, muito baseada Conque do forte, pra mim na safada Se envolve com os pitbulls a dor Tem de quarto Por alto tu joga esse rap Tem de quarto Oh, 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 oh Por alto tu joga esse rap Oh, 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 oh Fica à vontade nessa revoada O ex-poalha que já bombou Tá tocando em toda a região A blogueirinha já encostou Hoje é revoada na mansão Aquele olhar sincero me chamou E roubou de mim toda a tensão Se tu quer problema então formou Só tem um lençol no meu colchão Então vem Sei que tu queria tá aqui amor então vai Tira essa roupa negra se insatisfaz Me mostrei na prática como você faz Ela gosta de massagem Climazinho de sacanagem Sete do Alex Revoada só termina a tarde Libertinagem Vou te usar pode ficar à vontade Pode brincar do que quiser comigo João Diniz te pega com maldade Eu tô ligado que tu gosta disso Sinta essa vibe não deixe que acabe o calor Corpos suados queimando nosso cobertor Nossa energia que faz harmonia de um flow Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Amor Sinta essa vibe não deixe que acabe o calor Corpos suados queimando nosso cobertor Nossa energia que faz harmonia de um flow Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Amor Convoca todas suas amigas Não deixa nenhuma de fora Te liguei porque já sabia que tu só conhece gostosa Hoje tem festa na mansão Tem mais de revoada Na seguinte intenção ninguém dorme essa madrugada Gim rosa pra menina descendo whisky pros faixas E tá vida boa que não acaba Então desce na frente do pai vai Faz o movimento pra mim vem Não para que tá bom demais ai Desejo essa noite sem fim Então desce na frente do pai vai Faz o movimento pra mim vem Não para que tá bom demais ai Desejo essa noite sem fim Lá no baile te encontrei Juntinho com os amigos bebendo e fumando um Disse que ia superar Mas como é que faz bebe pra depois ligar Eu sei que tu gosta de sacanagem Eu sei pra morena tu rende facinho Mas calma decide se vai ou fica Provou um pouquinho a mãe te instiga Ah, 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 ah Eu sei que tu tá tentando me provocar Ah, 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 ah Pior que tu nem sabe me ignorar Ah, 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 ah Eu sei que tu tá tentando me provocar Ah, 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 ah Pior que tu nem sabe me ignorar Alex me chamou pra uma revoada E as patricinha hoje vai colar Vem de área nobre pra curtir com as faixas Que não vale nada mas elas quer dar Quer se envolver, sente prazer Ciente do perigo que elas vão correr Não quer nem saber, ela quer viver Aquilo que nas o nosso ela não vê Então vai, mostra que a bandida me emociona patricinha Se fica bem mais bonita quando senta pro país Malvadona, sem vergonha Foda na cama ela é demais Mostra que a bandida me emociona patricinha Se fica bem mais bonita quando senta pro país Malvadona, sem vergonha Foda na cama ela é demais Vai, aproveita o momento que eu tô te proporcionando Bota a mão no chão e vem de quarto rebolando Revoada do Alex, brota que tá acontecendo Vai vendo, vai vendo Vai, aproveita o momento que eu tô te proporcionando Bota a mão no chão e vem de quarto rebolando Revoada do Alex, brota que tá acontecendo Vai vendo, vai vendo Pensa na mansão, tem piscina, bebe gin Tudo arregado, vem que eu te salvo do green Ela me confunde com o mini, tu é zin Não perde o foco, vê se foca mais em mim Grave estalando na caixa, leque soltando as varas Beat jogando, é clima de praça Eu não tô olhando, é difícil chegar Vai ficar cego com o ice, não pulso a brilhar Vai ter festinha, pode ir pra eu estar com suas amiguinhas Ela gosta sim, vem que eu tô trono Ela perde e se perde, um baby fica pra mim Vai ter festinha, pode ir pra eu estar com suas amiguinhas Ela gosta sim, vem que eu tô trono Ela perde e se perde, um baby fica pra mim Vai ter festinha, pode ir pra eu estar com suas amiguinhas Alex da Baixada mais uma vez Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí